A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alama achitachewa maliki Yana atafia Tarada masala Achikensa Wana achize alama achitachewa Changaba uka enasara Kati kabali alamulas Na ala achi Tinyanzu Iden kazubi Yanzu kapasa Tupasanchu wakagaza kuwa Amangka yalikiwa Kuwa baka kuwa baka Hasalima Wemi yike damu kanika Pachile ya harakazu Kakitina nambala mwana kakitina Yawakalansi sir Mutanuna nsosikisa Gatsin tadim Yawakalansi Babu wana abuda aike kushin Nasa opis ina Si wanda akata patar wazi ampana Umaba Yawakalansi Chine nagata pia do nido Suba late wala pedesa Tupasanchu wane Achikengido aike saabu ya Yad dakakiya saabu mazala Achikya mazala zake gobeli Kanuna jarum ta Karikiya jama'a kadha kaduba Bakangkaba Babanda zake saabu wa Damanasa abanda zake saabu wa Yagabanka Amangal umma zake do Kaabuz ganda Ka chichimuta ni Alani ka'ezin ilan saka Wakanda lansa Kaagani? Kaagani sir Kwa nishin kwa Baha Right? Yaira kereisa Yaira kereisa Yes yes ji Shikuri Kwa nishin kwa nishin kwa nishin Kayay 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 Kwa nishin kwa nishin kwa nishin Akai nha kwa nishin Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Amém a pessoa que sobe, é muito importante do que se deciding, tem que ser a minha vida. Acho que tem uma experiência de fazer um amplo de bom e agradecimento. A pessoa que sobe, não acontece muito, sabe? Porque a pessoa que sobe, não sabe? O que você tem um novo presente? Isso é muito importante. E aí 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 O que é isso? você quer fazer isso em casa com isso você quer saber quando você está na sua vida quando você está aqui estou falando quando a gente tem que fazer isso quando você está na sua vida eu estou dizendo que E aí, o que é isso? que acho que não sei o que é isso. Não sei se não. Vamos nos desenvolver um vídeo. Não, não é? O futuro... Porque você está aqui. Você não pode me perguntar antes. Você não pode me perguntar. Se você não me perguntar. Não, é? Nós falamos mais sobre isso, a gente coloreça a shake-se de essas coisas, mas se anúncio não, dico bem, l Range of this leitura é uma delícia. Eu tenho a responder essa entrevista. Minha amigaこれ, acho que pode ser uma das sérias não, mas é muito bom para quem ela não gostou. Muito obrigado. Pois é, assim, se não gostou, Legenda por Sônia Ruberti 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 Olha! Não Adidas! Estaban nos comuns finais! Estabas! Estaban! 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 Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.